Júlio Luz, Júlio Luz, Júlio Luz, ele é mal, esse é muito malvado, esse é muito malvado. Mas eu já comprei um negócio, já saí de 2005, a 2009 da EFIT National, 2004 ou 2009, e eu como pretendo parar, aposentar no ano que vem, eu até lá tenho mais ou menos quase um ano para resgatar algumas vidas, me regravar e tocar. Se for para continuar, já falei, só se for na área feita, se não for, parabéns, uma promessa para minha família. Então, tem muita gente boa, tem gente nova, muitos talentos surgiram aí, se tem alguns, que é de marco, por exemplo, o cara que está feito aí, DJ, preparado para qualquer radiola, preparado para qualquer situação, tem outros nomes também que eu não vou aqui já saltar, mas esse tempo da gente chegou chegando, vou sair daqui a mês de julho e vou ficar feliz, porque deixei meu nome no reggae, tá bom? É isso, um recado desse aí de São Paulo, é isso aí. Vamos lá! Vamos lá! E vamos lá! Quando você precisar de mim, eu quero te ajudar! Vamos lá, vamos lá. Nunca botou o catálogo Aí, bora, ninguém é reggae, sou do Lichaneiro Alô, cê, bora, é alto Cuma, bora, é alto Be the right, you'll never give it, girl I'll make you happy If you can sing me I wanna be I wanna be Be the right, you'll never give it, girl Why do you let her? E aí 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 I wanna be there When you're being rude I'll be there for you To deserve some more I'm sure that you might know I can be Batman To leave you in your zone I could be your best, alright We'll never be the type I may be happy They push into me I wanna be there I wanna be there I can't do my life This is me, ain't me I'll be there for you I know I don't have enough That you take so much Look at the crowd, this is not fair, you know? This is not fair I can't do my life So, run, to right, lift you I could be a baby But, so, and to the right We'll never be the type I'll be happy You're the best in me I wanna be there I wanna be there Edmar, ele pega na ilha Distressão, gladiador Pai do raça, um perverso bragam Quanto tempo home Se está chegando aí Ele Legão no México Acoba, a contratação do leão Quanto tempo So long But I'm sure that you're nothing but So long I think I'm feeling義 Longe η Improved Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.